Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala novamente está no Gastro Games, estamos aqui com mais uma continuação do jogo de Assassin's Creed Unity, terminando aqui as missões de assalto e vamos jogar aí mais uma parte dessa missão e torcer para que encontremos outros jogadores e tudo mais. Eu espero que seja, vale a pena que consiga, porque está complicado terminar esse jogo e complicado fazer sozinho também. Expandir Busca Expandir Busca Expandir Busca Expandir Busca Expandir Busca Expandir Busca Vamos CD-B Expandir Busca Vamos ver se eu vou entrar em alguma coisa bom. Vai, carrega. Tá faltando 3 missãozinhas a falta desse negócio, quero completar logo. Ah não. Festa do meu não. Isso aqui eu tinha feito já. Agora seria a missão então, pessoal. Vamos entrar no outro. Não dá. Repetir a mesma missão no vídeo. Progresso. Vamos esperar para ver se entra. A gente faz em off de novo. Temos 3 que faltam. Vamos lá. Vamos ir lá. Vamos lá... Vamos poder. Vamos voltar. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Doidos. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto, um minuto. Um minuto. Um minuto. Vá! Ei! Mostra-te! Ah! Presta atenção! Ei! Mostra-te! Vá! Ajude aí! Preciso! Guarda-roupa! Preciso! Guarda-roupa! Uma armada na tripa! Eu vou te pegar! Parado aí! Tu! Não te preocupe! Vá! 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 E aí a tua cabeça, não é? Não! Só que não vai, galera! Vem cá! Aí está! Aí, não sei, tá bem, é muito bom. Vem cá! Aí, na puta! Aí, na puta! Não vai parar! Então, não vai parar! Tem algo acontecendo. Não está certo, não é? Não. Não está certo, não é? Não está certo. Terminei. Vamos para a próxima, faltam mais duas só. A gente tenta conseguir a sorte aí, né? De... Encerrar tudo. 93% completo. Do... Jogar. História antiga. Se não encontrar ninguém... Não inicio sozinho de novo. Eu estou... Não estou nem acreditando que eu estou chegando... A parte final do jogo já. Bem feito aí. Muito bem feito as coisas. Pode participar desse pré-sal aí? Vamos ver se vocês se importam com dinheiro ou com relacionamento. Estabamos alto e accessories. Vamos ver... Quem acabou de comer? Ah! Fica a chance, meu fim! Ah me? M budgetariamente é preciso no final do nosso. Daí nem correr, eles até pararam de se pegar. Rien ne vaut de vrai pique. Rien ne vaut de vrai pique. Isso aqui nem se preocupe com dinheiro não. Agora os outros ali para até se pegar. Encerrar sozinho, bora lá. Penúltimo antes de encerrar. Tchau. 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 Aquela é La Madeleine, uma das muitas igrejas de Paris. Está atualmente em construção. O que quer dizer que está fechada. Mas nós avistamos alguns templários entrando e saindo do prédio. Parece que encontraram um local da primeira civilização abaixo da igreja e os artefatos estão escondidos nessas casas. Precisam pegar os artefatos. Aumentei a dificuldade. Pensem num treinamento. Antes precisam descobrir onde a sua recompensa está escondida. Agora é 4 que você colocou para mim aqui. Acho que é ajuda, hein? Acho que é ajuda, hein? Vem e descubra. Vem e descubra. E aí? Como eu vou entrar nessa casa? Tchau. 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 Tchauh. Tchau. Ele me ajudou! Não deixe mais! João! Eu desbloqueei essa droga da puta! Caralho! Eu me vi a sua cabeça! Finalizei! Provavelmente não vai ser esse! Eu tive sorte das últimas duas vezes! Agora eu não estou tendo essa sorte! Agora eu não estou tendo essa sorte! Vila! A recompensa é sua! Então a gente vai para o último já pessoal! O último isso provavelmente vai garantir um troféu para a gente! Um divertimento interessante! E o outro! E o outro! E o outro! E o outro! Provavelmente não vai garantir na verdade! Um troféu! Essa é a última missão! Provavelmente não vai garantir! O outro! O outro! E o outro! E o outro! Tem que fazer a Provavelmente! Um sementora de Willow! Um rock! Um minuto e olhaSha Bit A pernação é esse por um país! Um do que pa injustiça disse! Um minuto do бли max! Um minuto do Brasil! Um minuto do Brasil! Onde mesmo? Um minuto do país! Essa é a última missão cooperativa, pessoal. Missão de assalto. Entrou, opa, bom. Bom, então agora vamos jogar com quatro pessoas normal, pessoal. Excelente, muito bom. Pra encerrar o vídeo. Isso é muito bom. Tudo inicia assim com quatro pessoas. Tchau, joguinho. Carega, joguinho. Carega. Aí. Tchau, joguinho. Tchau. E aí E aí Vamos, carrega o jogo. Será que o vídeo demore? Será que ele já deu de meia hora o vídeo de jogo? Tá bom. Poderia trazer meia hora? Tá bom. Aquele é o Palácio de Luxemburgo. Antes da revolução foi o primeiro museu de Paris. As obras de arte lá dentro deveriam ser transferidas para o Louvre, mas algumas não iram. Parece que a nobreza local guardou para sua coleção particular. Encontrem as obras e tirem as de lá. Os assassinos irão devolvê-las ao Louvre. Isso aí. Vamos lá. Devolver essas obras ao Louvre. Aumentei a dificuldade. Pensem no treinamento. Antes precisam descobrir onde a sua recompensa está escondida. Caramba, que bastante gente jogando então, pessoal. Bora lá. Tá? E aí? O que está a ver? É. É. Eu não estou ouvindo, pois. O indeciso morrido é o de novo. Morre! Tu és meu, não podes! Muito bom. Pô boa ali. Isso, é esse mesmo. Puta merda! Aí! Tão do despistado! Ah! 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 Isso aí! Vamos escapar agora daqui. Já era pessoal, foi rapidão, tá vendo? Jogando de 4 pessoas assim vai muito rápido. Muito bom! Vamos carinha, fuja! Tô a espera de sair agora pessoal. Saindo. Vamos te encerrar. Tô a espera de sair agora pessoal. E já era. O que ele tá fazendo lá? Fascinato duplo, tudo bem. Tô a espera de sair. Não é carinha, sai daí. Tô a espera de ir lá fora. Tô a espera de lá fora daqui. No time de dormir. Ah! Oh. Ah!! Ah! Jogando junto... Mais ações... Mais ações... Mais ações... Mais ações... Não dá... Olha isso... Vai carinha... Sai logo dai... O único estilo desse personagem sair... Está lá dentro ainda... Ações... 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 Ah... Dá para usar esse jogador... Ah isso... Tapamos... Completo... E visitando... Uma vez... Encerramos aí o modo cooperativo também, digamos assim. Vamos ver aqui no registro, 96%. Só faltam as histórias de Paris e assassinatos misteriosos, que eu vou deixando no próximo vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Um abração a todo mundo, até a próxima. Fim com Deus e eu fui.